Quando o corpo Baixar a sepultura, ter contato com a terra Tem toda a questão religiosa lá O tipo do tecido O linho, né? Que vai Ser... O tecido especial Geralmente vem de Israel É de Israel, né? Vem de Israel, cara? Acho que é Israel, viu? Geralmente deve ser Então tem essas peculiaridades, né? É verdade, cara, que o O maçom Ele tem um preparo diferente? Eu já vi tanta história, cara Tanta história Que o corpo que tá sendo enterrado não é deles Que tem, na verdade, lá Uma tora de bananeira Com a pessoa me afirmando assim É isso e acabou Existe alguma peculiaridade? Eu sei a verdade que o amigo mesmo contou Eu até falei que vai vir ali Vai contar então como é que é Não, na verdade, eu creio que Os atendimentos que eu fiz de maçons Não teve nada demais, não Alguns rituais, né? Faz parte toda de uma ritualística deles Interna lá Mas não tem assim O tratamento do corpo é normal Os maçons mais tradicionais Perno preto, né? Com as paramentações Alguns pedem A roupa é de vocês ou é da família que traz? Depende Geralmente a família, ela traz a roupa que a pessoa gostava Ou a roupa que vai ser utilizada Pra aquela eventualidade ali, né? Já teve casos de pessoas Só fugindo um pouco do assunto da maçonaria Teve pessoas de idade já Que já deixam a mortalha pronta lá Costura, senhoras de idade, né? Na região de Domingos Martins Mesmo o Marichal Floriano Já teve alguns casos da pessoa Tem um cliente minha que ela fala Que ela já comprou caixão Ela fala que ela já comprou caixão Ela já deixou tudo preparado Mas não guardou dentro de casa, não, né? Ah, não sei Eu nunca fui dentro da caixão Não, tem algumas pessoas que fazem isso Aqui no estado Eu nunca vi assim, não Mas já ligaram pra comprar Já me ligaram pra poder comprar um caixão E deixar dentro de casa, guardar E deixar dentro da caixão